E aí, meu sexto ano, tudo bom? Vamos para a nossa aula de inglês de hoje? Isso! Hoje nós vamos começar com o nosso livro 2 de inglês, tá certo? Então, tudo que a gente vai falar na aula de hoje já é o início do livro 2 de inglês, tá? Antes da gente começar a nossa aula, eu estou sentindo falta, gente. Falta de vocês na nossa aula, falta de uma turminha aí que eu vejo, né? Pessoal aí tão blogueirinho nas mídias sociais, mas me ajuda na aula. Tem um pessoal aí que está faltando entregar exercício, né? Participar mais na aula, né? Só vejo, gente, estou assistindo, estou não sei o quê, mas não está mandando os exercícios. Se não está mandando o exercício, não tem como eu colocar a presença. Não é isso? Então, vamos lá. A gente só tem uma aulazinha hoje. Vamos, me ajuda aí, meu sexto ano, né? Trabalharam tanto para subir aqui para o primeiro andar? Vamos lá, cada um fazendo a sua parte, ok? Posso contar com vocês, então? Então, beleza. Então, pega lá o nosso livro 2, em inglês, o caderno 2, e abre na página 174. Vamos começar a nossa aula? Muito bem. Começando. Valendo. Legal. Então, vamos lá. Vê só. O capítulo, na página 173, ele aparece com isso daqui, ó. Uma cidade, né? As ruas. Aí, aqui tem um laguinho, tem até umas montanhas com neve. Tipicamente, não é aqui, né? Aí, tem uma casa que tem uns pés de maçã. Gas Station. Tem uma bomba de gasolina, então aqui é um posto de gasolina, né? Tem uma casa aqui que tem uns pés de pirulito, né? Aqui é um parque. Fire Center. É o corpo de bombeiro. E aqui no meio, a escola. Aqui também tem uma área rural, ó. Então, o que a gente vai falar aqui, na página 174, ele começa assim, ó. My Neighborhood. Reperta comigo. My Neighborhood. My Neighborhood. Isso. Minha vizinhança. Vizinhança. Então, pessoal, nesta unidade, falaremos sobre lugares na cidade e no bairro. Ok? Let's go around the city. Legal. Gravem essas palavrinhas aqui, ó. Shoreline. Ok? Toronto is a center of business, finance, art and culture. Do you know where Toronto is? What can you see in the picture? Would you like to visit it? Então, a gente está falando aqui, ó. Um pouco sobre esta figura aqui, tá? Lembra dessa palavrinha aqui que eu falei? Shoreline. Legal. Ela está aqui, ó. Tá? Shoreline. The land along the edge of an area of water. An ocean or a lake. Shoreline, em português, é o que nós chamamos de linha do horizonte. Ok? Então, aqui de lado, ó. De lado ou em cima, onde você quiser. Você pode colocar linha do horizonte. Pode ser aqui em cima. Pode ser aqui de lado. Pode ser aonde você... Até aqui embaixo, se você quiser. Só para você saber e lembrar que shoreline, em português, significa linha do horizonte. Ok? Então, pessoal, nessa primeira parte, ele diz assim, ó. Esta é uma foto de Toronto. Ele está falando disso daqui, né? É uma bela cidade com 46 quilômetros de linha do horizonte. Né? Toronto é um centro de negócios, de finanças, de arte e de cultura. Você sabe onde fica Toronto? Em qual país? O que você pode ver nesta foto? O que é que a gente pode ver nesta foto? E a última pergunta é... Você gostaria de visitá-la? Isso daqui é só para a gente saber. Ninguém até agora vai responder nada, tá bom? Legal. Aí, pessoal, agora no texto, prestem muita atenção nestas palavras que estão em negrito, ok? Porque elas fazem parte da cidade, tá? E a gente vai trabalhar com elas. Joia? Então, vamos lá. Ou seja, vamos ler este texto sobre Toronto. Toronto, existe alguma informação que você já conhecia sobre Toronto, que é esta cidade, que fica onde, gente? Quem sabe o país que fica Toronto? Pesquisa aí. Ele vai dizer aqui, ó. Toronto is the capital of the province of Ontario, and it is the biggest city in Canada. It's very diverse. There are people from all over the world. Lots of shopping centers and entertainment options. Do you like shopping? Visit the parkly underground shopping center, Eaton Center. There are restaurants, cafes, and fast food restaurants. There are department stores and boutiques. Toy stories and book stores. There is a subway station inside the shopping center, but there aren't any movie theater and Eaton Center. What a pity. The city is an excellent opinion for natural lovers. There are parks where you can have picnics and swim in the great lakes. You can also enjoy the city's skyline from the top of the sea and tower, where you have a 360-degree view of Toronto. It is around 553 meters height. There is a rotator restaurant in the tower. Other special features of Toronto are the Toronto Zoo, the Sky Dome Stadium, the Old Town, Casa Loma, Mention, and Canada's Waterland, a super fun amusement park, just 40 kilometers from Toronto. What a fantastic city. Então, aqui, ele falou sobre Toronto. Toronto é a capital da província de Ontario e é a maior cidade no Canadá. Ela é muito diversa. Existem pessoas de todo canto do mundo. Vários shopping centers e opções de diversão, entretenimento. Você gosta de shopping? Visite, particularmente, a área de lazer do shopping center e o town center, que é o nome do shopping. Existem restaurantes, café e restaurantes fast foods, as nossas noxonetes. Existem lojas de departamentos, boutiques, lojas de brinquedos e livrarias, bookstores. Existe uma estação de metrô dentro do shopping center. Então, imagina, tem uma estação de metrô que você pode descer já do shopping center. Mas, não existe nenhum cinema nesse shopping center. Que pena! A cidade é uma excelente opção para os namorados. Existem parques onde você pode fazer piquenics e nadar em excelentes lagos. Você pode também se divertir com o skyline, com o ponto mais alto da cidade, que é da torre da Siedne, que é a TV da cidade. Onde tem uma vista de 360 graus. Ou seja, você tem a vista de tudo. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Tá? Então, tem uma vista de 360 graus de Toronto e que está a 553 metros de altura. Você vê já aqui na foto, ó. Que ela é literalmente a mais alta. Não é verdade? Isso. Existe um restaurante rotativo. Ou seja, aqui, ó. Tem um restaurante que ele fica girando aqui. Né? Não imaginou? Existe um restaurante rotativo na torre. Outras opções especiais, outros pontos de turismo especiais de Toronto são o zoológico de Toronto, o estádio, que é o do teto, né? O skydome, o teto de vidro, que é esse daqui, ó. Esse é o skydome, né? A cidade velha. A mansão chamada Casa Loma, né? E a Wonderland, que é a cidade dos desejos, a cidade fantástica, né? Do Canadá, como se fosse um grande parque, né? De diversão. Fica somente a 40 quilômetros de Toronto. Fica um pouco mais distante, como daqui a Garanhuns. Fica um pouco mais distante. Mas é um parque de diversão fantástico. E aqui ele diz, que cidade fantástica. Então, esse texto aqui, ó. Ele está falando, lógico, da cidade de Toronto. Que fica em qual país, gente? Como a gente perguntou. Qual país? Isso. Legal. O que é que eu vou fazer nessa página, então, professor? Vê só. No primeiro aqui, ó. Lembra que eu falei dessas palavras que estão em negrito? Jóia. Dessas palavras que estão em negrito, três palavras, três palavras, têm o mesmo significado dessas aqui, ó. Ou seja, elas são sinônimais. Em inglês. Vão ter o mesmo significado. Então, ele está na primeira parte aqui. Ele quer saber o seguinte, ó. Agora, marque as expressões em negrito. Então, em negrito, você só pode usar essas que estão mais pretinhas aqui. Tá certo? Para o significado. Ou seja, dessas palavras, qual é o que tem o mesmo significado de characteristics? Ou seja, características. Qual é a palavra dessas aqui que estão em negrito, que vai ter esse mesmo significado aqui? Você vai ter que traduzir a escrita em negrito, não é? Legal. Qual que está em negrito tem a mesma, o mesmo significado de recreation, recreação? Recreação? Qual dessas aqui? Ok? E qual dessas que estão em negrito tem o mesmo significado de variedade? Então, veja que aqui, ó, nós estamos trabalhando com sinônimos em inglês. Lembre que eu só posso usar essas palavras que estão em negrito. Tá? Cada uma dessas aqui, ó, só vai ter uma que vai ter o mesmo significado. Característica, recriação, variedade. Entendido? Se não entendeu, volta um pouquinho esse vídeo aula pra fazer. Legal? Vou botar aquele contador de 10 segundos, tá? E você só segue em frente quando você me enviar a foto dessa página 174 colocando assim, ó, exercício, página 174. Ok? Contando. Contando. Legal. legal. Se você já me mandou a parte 174, só se já me mandou, tá? Você segue em frente. Se você não mandou, pausa esse vídeo aula, faz a 174 pra poder mandar. Tá joia? Lembra que agora a gente tá fazendo diferente para que a gente acompanhe quem está na aula e quem não está, quem tá pulando etapas. Tá bom? Se você me mandou a 174, aí a gente pode ir pra 175, que é essa daqui, 175, tá? Na 175, você vai fazer o seguinte, ó, aqui ele tá dizendo em pares, só que cada um tá na sua casa porque a gente tá em isolamento social, não é verdade? Então a gente vai fazer cada um com cada um, tá? Essas perguntas que eles estão fazendo aqui, ó, essas perguntas aqui, é sobre o texto que nós já lemos e eu até já traduzi, tá bom? Se você tá em dúvida, volta um pouquinho e vê o texto e a tradução, tá jóia? Mas aqui, ó, ele tá perguntando Is Toronto a calm or an exciting city? Eu não vou nem traduzir, aqui tá fácil, tá? Qualquer coisa tu usa teu tradutor aí, ó, automático, tá bom? Segunda pergunta, Is Toronto a good opinion for people who love nature? Eu acho que tá bem aqui, né? Nature lovers Né? Os namorados da natureza Boa! What is Ethan's center? What is Ethan's center? Pará! Arará! Tchararú! Aparece esse nome no monte de canto. What is? E aqui, a última pergunta. Are there movie theaters at either center? Então, essas quatro perguntinhas aqui, ó, de acordo com o texto feito, tá muito fácil, muito fácil, tá? Essas frasezinhas, ó, Tildel não vai traduzir, porque essa frase é tão fácil, as quatro são tão fáceis que você pode utilizar aí o Google Translator ou qualquer outro meio de tradutor, ok? Mas tá fácil, tá bom? Agora, vê só, atenção nessa agora, vê que aqui ele te mostra várias fotos, várias fotos, de vários lugares, não é verdade? Tá? Essa foto aqui, ó, é só da torre, essa foto aqui é o que a gente chama de panorâmica, né? Do horizonte, a foto do cinema, a foto do metrô, a foto de uma lanchonete, né? De uma livraria, de um café, de uma loja de brinquedo, de um estádio, de um parque e de um shopping center, não é verdade? Tá. O que é que ele quer que você faça aqui, ó, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho? Pronto, aqui que pega tudo, né? Aqui. O que é que ele quer aqui, ó? Embaixo de cada tracinho, aqui, ele quer que você coloque em pó, desculpa, em inglês, embaixo de cada tracinho, ele quer que você coloque em inglês, o nome de cada local desse aqui, tá? Só que ele está dizendo assim, ó, usando as palavras destacadas. Professor, e que palavras destacadas são essas? São essas que estão em negrito aqui, ó, tá? Lembrando que as três palavras que eu já usei aqui, as três palavras daqui, eu não usarei aqui, ok? Então, vê só, eu tenho essas palavras aqui em negrito, ó, essas daqui, todas em negrito, tá? Aí, as três que eu usei aqui, ó, as três que eu usei aqui, eu não vou usar nessas aqui, tá muito fácil, ok? Esse daqui não precisa fazer, não, não, não precisa fazer agora. Certo, meu sexto ano? Ok? Legal? Terminou, fez a página 175, o que é que vai fazer? Isso mesmo, tira a foto, e manda no privado do professor Del, dizendo exercício da página 175. Feito? Então, nossa aula de hoje começa aqui, minha vizinhança, eu estou falando sobre a cidade de Toronto, no Canadá, tem uma historinha aqui, ó, que eu já li em inglês, já traduzi, aí tenho esse exercício da página 174, tenho esse exercício da página 175, e lembrando que eu tenho o período da entrega, não adianta fazer de qualquer maneira, ou fingir que assistiu a aula, tá bom? que o Del está acompanhando absolutamente tudo, tá bom, pessoal? Uma boa aula para todo mundo, quem tiver dúvida, me chama aqui no grupo, e lembrando que os exercícios no privado do WhatsApp. Feito o meu sexto ano, força, coragem, dedicação, sem deixar juntar absolutamente nada, tá bom? Vamos em frente. E aí